Bom dia a todos, bom dia ao deputado Lucas Lamar, pela excelente iniciativa de colocar em pauta essa discussão aí que pode definir o futuro de Minas Gerais, a deputada Beatriz Serqueira e todos aqui presentes, a minha debatadora Olayla, que vai discutir, que vai me questionar alguns pontos aqui que eu colocarei. Bom, inicialmente eu queria colocar, assim, Minas Gerais, gente, infelizmente, em 1709 foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, né? Aí em 1720 desmembrou os dois estados, criou Minas de Ouro e foi aí, como era a corrida do ouro que existia aqui na época, Minas tinha em torno de mais de 2 milhões de população, todo mundo aqui querendo ficar milionário, né? E, inclusive, aqui também era o maior número de escravos, lamentavelmente, talvez por isso aqui tinha 340 mil escravos. E talvez por isso também esse cenário que a gente tem de um país, de um estado até hoje extremamente voltado para a agricultura ou commodities, e isso realmente não gera desenvolvimento, pelo contrário, né? Porque o valor agregado é pequeno e se acaba prejudicando a economia. Bom, então, só para fazer um histórico da dívida, em 1897, a província de Minas, de Minas Gerais, já tinha mudado de nome, né? Já recorreu ao mercado financeiro, já recorreu ao mercado financeiro para promover uma consolidação do seu desenvolvimento, para tentar realmente alavancar a economia interna aqui. Entre 13 e 28, o estado recorreu ao Império Britânico para pedir empréstimos também para a área de ferrovia do estado, já foi gerando alguns endividamentos, e teve outros empréstimos ainda nesse interregno, mas, com a crise de 80, todo mundo deve lembrar aqui, pessoal, que foi uma crise severa, porque houve a explosão do petróleo, porque a OPEP diminuiu a produção, os juros dispararam, foi uma quebradeira generalizada, foi um caos total, eu me lembro perfeitamente, foi quando o México declarou moratória, o Brasil não declarou, mas ficou lá uma situação de penúria completa, e aí começou, começou, então, o governo federal intervir nessa situação, de tal maneira que lei federal lá, lei federal 976, refinanciou as dívidas dos estados, depois, e outra lei, em 89, e outra lei em 93 também, que federalizou as dívidas do BNDES, BB, ICEF, dentre outras instituições, também do Estado, entre 82 e 98, a evolução da dívida do Estado, disparou mais de 610%, justamente por causa dessa explosão da taxa de juros, de um modo geral, foi aí que veio essa lei, então, a lei 9.496, de 97, que ali é considerada, então, a causa do problema, tida como o ovo da serpente, que colocou ali o IGPDI com mais 7,5%, por que eu falo isso? Porque, na verdade, assim como o Azeredo, guardadas as discrepâncias, ele ainda usava o Fernando Henrique Cardoso, então, ele não questionava absolutamente nada, tal qual faz agora, atualmente, o Zema, que também, que acha o governo anterior como se fosse algo extraordinário, então, abaixa a cabeça por tudo que faz, então, não houve um acordo adequado, e ali, então, foi essa questão da explosão da dívida de milhões gerais, em função de um acordo péssimo, então, a gente vê ali que existe essa IGPDI, mais 7,5%, mais 3% limitada a receita da alíquota real, então, a tal ponto que, em 98, essa dívida, ela estava, então, de 9,21 bilhões, mas, ao final de 98, já passou para 18,61 bilhões, por quê? Porque, aí teve que sanear os bancos públicos, Cante Real, Benji, Minas Caixa, só pelo bem, a gente foi injetado 4,3 bilhões para privatizar, então, é uma loucura, e o Azeredo só falando amém, isso aí incorporou na dívida do Estado, e fez ela, então, no final de 98, atingir a cifra de 18,61 bilhões, e qual foi o erro aí, também, de aceitar o IGPDI, se tivesse realmente, o IGPDI, por quê? O IGPDI, gente, ele, o peso dele, ele tem um peso muito grande em relação ao dólar, então, ele tem, essa flutuação do dólar impacta, primeiro, porque o IGPDI, é um cálculo de empresa privada, que é a Fundação Getúlio Vagos, ele veio por quê? Porque os integrantes da equipe do governo, na época, era tudo da Fundação Getúlio Vagos, então, abriu mão de um índice público, que seria o IBGE, e colocou esse IGPDI, o dólar, na época, estava praticamente com a paridade em relação ao real, então, faltou uma lista para dizer, esse dólar não vai segurar muito tempo nesse valor, então, foi o que aconteceu, o dólar disparou, e o IGPDI também, atingiu patamares astronômicos, pode passar para a folha seguinte, por favor, até o ponto que, até o ponto que você vê, entre 2 mil e, até 31 de 10, 31 de 2 de 2010, a dívida soltou 18,61, na tela anterior, para 54,84 bi, aqui eu fiz uma evolução da dívida de 2002 a 2023, só para ter uma ideia, como é que está, eu coloquei, inclusive, também, a dívida de curto prazo, para, que seria o resto a pagar, para consolidar a dívida em geral, eu puxei, inclusive, a dívida de Minas Gerais, do relatório de gestão fiscal, do segundo quadrimestre, referente a 31 de agosto de 2023, para consolidar o valor geral, então, você vê aí, como é que a dívida cresceu, você vê aqui, no governo, nos governos, de modo geral, que a gente vai mostrar uns gráficos aqui, e vai demonstrar o crescimento da dívida, passando para a tela seguinte, você vê lá o crescimento em termos nominais, no governo, entre 2002 a 2014, pegou uma parte de 2002, não é do governo Aécio, mas subiu 56 bi, em 2015, em 2018, subiu 26,7 bi, por que do Pimentel subiu menos? Subiu menos, porque ele fez um acordo também em 2017, que reduziu, quando conseguiu aprovar uma lei lá, que mudou o indexador, e a taxa de juros. O Zema, como não pagou praticamente nada, a dívida subiu hoje, se for colocar em termos, em relação a 31 de 8 de 2023, a dívida subiu por 60,2 bilhões de reais. Na página seguinte, por favor, aí o gráfico, você vê, no governo Aécio, realmente, a dívida em termos nominais, cresceu bastante, o Pimentel, realmente não cresceu tanto, em função dessa questão da negociação que teve, e o Zema, você vê aí, que é uma disparada, disparada, porque não pagou praticamente nada, a não ser quando fez o acordo, assinou adesão ao RRF, que teve que desembolsar lá mais de 5 bilhões, que é o pagamento que foi feito para ter direito à adesão. Bom, aí, em termos percentuais, a gente vê aí que, no governo, entra nessa fase de 2002 a 2014, cresceu 146%, em 1960, Pimentel cresceu 28%, e o Zema, 49,79%, o total aí, dá 374%. No caso da evolução da dívida, de novo aqui, em termos percentuais, no gráfico seguinte, por favor, aí o gráfico mostra aí, que a diferença que está, o Aécio, Pimentel, e Zema, como é que foi a evolução, todo mundo vendo aí, de modo geral. Então, aqui eu botei o gráfico aqui, em relação ao crescimento nominal, e crescimento percentual. Bom, aí, na fase seguinte, eu vou mostrar para vocês, entre 99 a 2022, o GPDI, mais 7,5%, correspondeu a 4.030%, gente, o que eu queria dizer? 40 vezes a multiplicação da dívida, 40 vezes, é um negócio absurdo, isso aí tem que ser discutido, só o GPDI foi, já os juros, os juros do modo geral, aquele GPDI foi 609, e os juros foi de 509%, você pegando, desse período de 99 a 2022, por quê? Quando você pensa 7,5%, mas é um juro, uma taxa de juros nominal, a taxa de juros efetiva, ela atinge mais de 8%, porque ela é juros sobre juros, é capitalização composta. Então, tudo isso aí afeta, significativamente, a multiplicação da dívida. Entre 99 e 2012, por exemplo, o GPDI mais o DI, deu 929, se fosse, aí eu colocando aqui, 99, 2010, só vamos fazer as nossas simulações, deu 684%, eu estou colocando assim, gente, é porque evidentemente que há pagamentos, aí eu estou colocando a taxa de juros, realmente, correspondente ao indexador que foi assinado na época. Entre 2011 e 2014, por exemplo, houve pagamento de 16,4 bi, mas ainda assim, foi para o estoque 22,66 bi, o que é, existe a limitação da receita real, que é 3%, receita da líquida real, e, 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 fazia essa dívida ainda assim crescer, em função da taxa de juros totalmente exorbitante, 15,16, o governo Pimentel, que ele conseguiu, ele pagou 6,29 bilhões, e foi para o estoque 20,46, quer dizer, só o GPDI, nesse período, foi 37,40, até bateu aí, bateu com, 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 o IPCA, mas, como ele foi retroativo a 2013, e a taxa de juros caiu, de 7,5 para 4%, acabou gerando uma restituição de um valor significativo aí no governo, no governo, governo Pimentel. Então, nós temos aqui, a lei 156, que alterou a, a lei original lá, mudando alguns indexadores, ou propondo algum refinanciamento, a 148, de 2014, foi justamente que a lei que propôs trocar o índice, né, de GPDI para IPCA, mais 4%, ao invés de GPDI, mais 7%, só que a lei colocou só autorizou, então não houve aplicabilidade da lei, o Tesouro não quis aplicar, porque aí veio a lei, justamente a lei 151, que mudou a redação e colocou, adotará, praticamente obrigou, então obrigou a União a fazer esse ajuste, de tal maneira que, em 2017, foi feito um ajuste retroativo a 1º de janeiro de 2013, esse aí que gerou um valor de restituição para, para o governo Pimentel. Bom, aí pode passar para o grafo seguinte ali, não sei se vai dar para ver, mas só mostrei aqui, só colocando aqui, fazendo uma simulação de um modo geral aqui, por exemplo, com o índice que era GPDI, mais 7,5%, é 4.030, se fosse, se fosse, é o outro índice lá que a gente pegou, IPCA, seria 2.740, ou seja, um multiplica por 40, outro multiplica por 27, a diferença é bem berrante, mas vamos ficar em cima do que valeu, porque justamente, como foi retroativa 2013, a lei 156, 2015 e 16, então aqui, vamos colocar de 98 até 2012, você tem ideia, então aqui você vê também, foi 929% de GPDI, mais 7,5%, e se fosse colocar, só trocar o indexador para, 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 outro indexador que seria o IPCA, seria 666, uma diferença bem significativa, então, só quis, essas simulações aqui mostram como a dívida cresce, por exemplo, o Itamar, pega que até 2012, quando o Itamar realmente resolveu lá, falando que do jeito que estava, não podia pagar, que é impossível, porque a dívida tinha crescido, aqui, para você ter, olha o GPDI, 26%, então, com mais 8,5%, daria 36%, praticamente, só no mês de, no ano de 2002, cresceu esse valor, absurdo, em 99, cresceu, quando o Itamar sumiu em 2000, cresceu 20%, praticamente, com o IPCA de 7,5%, isso aí faz a dívida atingir mais de 30%, porque é acumulativo, então, não tinha outra alternativa na época de tentar realmente resolver, pelo menos, tentar um acordo mais civilizatório, para ver se conseguir tirar Minas do buraco, porque até hoje continua, então, o que eu quero dizer é que, do jeito que está aí, realmente, a situação não é para ter solução, como já foi dito aqui, é uma questão política, tem que ser resolvida, pela lei 159, 2017, isso aí só vai, o quê? Transferir um problema para o futuro, vai dar um alívio, eu sempre falo assim, é como se tivesse uma pessoa com câncer, mas que ainda não tinha metástase, precisa arrancar um órgão lá, não, não, arranca não, aplica a morfina nele, que ele alivia um pouquinho ali, aí, daqui a pouco, começa a dor de novo, aí, um tempo atrás, então, assim, não vai fazer, então, não quer resolver o problema, quer transferir o problema para frente. A evolução da dívida, os principais devedores aqui, da União, aqui, eu coloquei esse quadro justamente aqui, que é Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, então, eu fiz aqui a evolução da dívida, desses quatro estados, que representa 75% da dívida com a União, então, quem quiser ver aí, pode ver aí, a dívida de Minas saltou de 108 em 2017 para 169, esse valor de 169, gente, eu peguei justamente na, o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, que é, agosto de 2000, então, é a dívida, é a dívida consolidada total. Nós temos aqui, Rio de Janeiro, cresceu de 137, eu coloquei 2017 de janeiro, 2017, Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir ao RRF, você viu que não resolveu o problema, e a dívida saltou de 137 para 182, percentual de 33%, e não precisa nem falar a situação que o Rio se encontra, né, Rio Grande do Sul, também teve um crescimento absurdo, ou, gestões, realmente, lá, que não está sendo feita de forma correta, São Paulo teve um menor índice em percentuais de reajuste, é a maior dívida, mas em termos em relação ao PIB, em relação à receita corrente líquida, ela não tem tanto peso, tudo bem que consegue pagar sem muito sacrifício, a soma total está aqui, de crescimento, é o total da dívida, com o NIEMA, que só desses quatro estados, é 1,7 trilhões, que dá 75% da dívida total. A evolução da dívida dos principais devedores, você vê aqui como é que ficou, eu fiz um quadro também, para passar no quadro seguinte, você vê lá, Minas Gerais, lá, como é que foi sempre, bem alto, Rio de Janeiro, não cresceu tanto, igual o Rio Grande do Sul, também cresceu parecido com Minas Gerais, São Paulo, nem tanto, então, aí a soma dos estados, cresce aqui, então, basicamente, se quem quiser, a evolução da, aí eu falo, a evolução da dívida dos principais devedores aqui, então, eu coloquei Rio de Janeiro aqui como exemplo, né, para passar para o quadro seguinte, Rio de Janeiro, lá, que tinha 100, quando assinou o primeiro RRF, em 12 de 6 de 2017, a dívida soltou de 137 para 182, e está tentando renegociar, porque realmente não está tendo condições de pagar, e é certamente que vai acontecer com Minas Gerais, lá privatizou tudo, inclusive eu citei até uma frase aí, última vez que eu estive aqui, que Rio de Janeiro está em situação tão precária, que privatizou água, privatizou luz, privatizou tudo, que voltou a Cantilena, aquela marcha dos anos 50, Rio de Janeiro, cidade que seduz, de dia falta água, de noite falta luz, desse jeito, a maioria está vivendo dessa forma, realmente, a situação é precária, a não ser para os bairros nobres, nunca falta nada, mas para o bairro de periferia está faltando tudo, enfim, então a gente sabe que na verdade não se resolve o problema, com essa medida aí, dessa lei 159, o que vai acontecer, o Estado vai ficar em situação de penúria, e a gente pega o exemplo do Rio de Janeiro, onde o Estado está ausente, infelizmente o crime organizado ocupa o espaço, e se faz presente, e a gente assiste aquilo lá hoje, aqui Minas Gerais também como sempre, poderá transformar no Rio de Janeiro, certamente, porque a gente sabe que temos um governo aqui, que tem nenhuma afinidade com o povo, apesar de toda essa penúria, ele quer aderir ao RRF, quer que a Assembleia aprova essa 1.202, mas ao mesmo tempo, você pega lá a lei de diretriz orçamentária, ele já propôs lá para 2004, um aumento de benefício fiscal, de mais de 21%, que vai saltar de 14,8 para 18,9 bilhões de reais, só com as locadoras, vai subir mais de 1 bilhão de reais, de 1,4 para 2,7 bilhões de reais, para locadoras, então, é um governo que não dá para levar a sério, e quer propor medidas, realmente, aqui de arrocho para todos os servidores públicos, e para a sociedade de modo geral, que vai penalizar e vai gerar o caos social, certamente, e ao mesmo tempo, fica concedendo benefícios fiscais, a torto direito, e jogando a redução dos benefícios fiscais, previstos na 159, para 2028, quando ele já está longe daqui, está aumentando o benefício fiscal, existe lá na LDO, até 2008 vai ter aumento, você vê lá o crescimento dos benefícios fiscais, aí ele sai, aí o próximo governo que tem que resolver o problema, você corta os benefícios fiscais, agora já fiz meu papel, então, que na verdade, a gente assiste o seguinte, lamentavelmente, é uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Minas Gerais, essa RRF não soluciona o problema, muito pelo contrário, agrava a situação, só passando para a fase seguinte, aí cita a frase, até mesmo da teoria ricardiana, que é endividar nos dias atuais, para jogar o peso do pagamento para as gerações futuras, só agrava ainda mais a crise fiscal, econômica e social, a gente assiste isso, o exemplo do Rio de Janeiro é típico, então, era o que eu tinha que dizer, para passar até para a fase seguinte, então, assim, citando a frase aqui de Edmund Buck, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, então, a gente precisa reagir, impedir que essa lei seja aprovada, realmente, espero que o deputado tenha conhecimento disso, e tem que tentar realmente uma solução política, é a única, se a gente tentasse aqui mudar, simplesmente, retroativo a 98, mudasse o indicador para o IPCA, já teria um impacto violento, na redução da dívida, tem várias coisas, alternativas tem uns montes, mas, essa de aderir ao RRF, proposto pela 159, que nasceu no governo Temer, será realmente a destruição de Minas Gerais, e, e, teremos o Rio de Janeiro amanhã, é só isso que eu queria dizer, um grande abraço para vocês. Aplausos